Eu e a Flávia, a gente se conhecia outra vez de uma pessoa... Você lembra? Amiga! Quem? Conta! Conta! Ah, não! Ah, não, gente, eu sou uma menina curiosa. Aqui, isso aqui, tem a ver com isso? Nossa, uma louca! Aqui, tem a ver com isso? Isso aqui? Não. Cabelo, não? Não, mas é porque a Carol frequentava a Arujá também. E aí, depois a gente acabou... O que tem pra fazer em Arujá? Eu falei que eu entendi, mas eu não sei se eu entendi. Vepato. É igual o Fernando Torres. O Fernando Torres tem uma festa de peão, tem o quê que... Só para as pessoas ficarem curiosas, foi uma pessoa louca, uma mulher louca. X, quem conhece? É, não é conhecida nada. Que surgiu na nossa vida. De novo. Por acaso, assim? Completamente... Ela surgiu porque ela quis entrar, né? Ela. Ela se infiltrou em todas as nossas vidas. E ela deu um cachorro pra Carol. Deu um cachorro pra mim. E ela contava coisa de cada uma pra uma e pra outra. E ela causou, assim, grandes impactos. Gente, eu lembro que a gente foi pra Fortaleza. Gente, quem é? A única partibola que eu conheci pra ela. É essa? É. Eu não conheci, mas eu lembro que tinha... No nosso canal, você já falava dela. Era. Era, assim, babado. Eu nunca tive nada com ela. O que foi pra Fortaleza com ela? Eu? Você foi pra Fortaleza junto comigo também? Não. Eu já fui também, algumas vezes. Sabe pra onde é uma história? Ele foi pra Fortaleza. Trabalha, eu lembro. Eu lembro. Eu e Raquel. Calma, eu não tô entendendo nada. Eu e Raquel fomos para a Suíça. Fotografar. E antes, Itália com ela. Ah, então valeu a pena? Cara, tem várias histórias. Ela vendeu vocês? O homem. Olha aqui. Ela pagou tudo? Quem pagou a viagem foi um homem. E a gente só descobriu na viagem. E ele queria ficar com a Raquel. Não, conta isso. Pera aí. Chegamos no aeroporto. Chegamos no aeroporto contratadas. Velada. A prostituição era velada. Ela prostituiu a Raquel sem a gente saber. Não, totalmente. Mas a gente tinha que fazer uma entrega sexual? Ou só uma entrega no feed? Não, não deu. Havia a intenção de. Mas a Raquel nem era. A gente foi fazer um trabalho, tipo assim. A minha roupa foi a mãe da Mariana. Eu e a Mariana. Chegamos no aeroporto pra fazer check-in. A minha passagem era na business club. Oi? E você na econômica. Aí eu, Dani. Sei lá, eu não lembro. Dani, vai na business class. Aí eu falo assim, pelo amor de Deus, gente. Dani, sabe? Não é um pouco mais idade que a gente. Deixa lá. Aí ele falava, não, não. Não sei o que. Não, não, não. Aí eu fui lá. Você foi com ele, né? Fui lá. Aí eu ficava assim. Aí eu ficava assim. Tô com muito sono. Não consigo começar. Aí eu me ilvoi inteiro. Não aproveitei um negócio da classe executiva. Um vinho, um negócio. Nada. Amiga. Gente, quem que era esse homem? Era um amigo dela, de Fortaleza. Que tinha interesse na Raquel. Ele tinha um jatinho? Eu acho que sim. Quê? Ele tinha um jatinho também? É, tipo, muito rico. É, eu acho que ele era muito rico. Ela vendeu essa... Gente, calma aí. Esse cara namorou uma pessoa da internet. Ainda? Sério? Não, acho que não. Não é esse que você tá pensando. Ela tá. É muito giz. E daí... Eu tô muito curiosa. Eu quero te fecho. Amiga, você sabe quem é? O cara? Eu vou ter que contar a história do Jean Tarkand. Não, amiga, conta tudo. Gente, ela falava pra mim que as duas namoravam. A Raquel e a... Não, mentira. Eu com ela. Você com ela. E ela me namorava. Essa pessoa, a mulher, namor... Namora... Nossa, ela falou que a Mariana traiu ela comigo. Ai, eu não sei! Gente, é um roteiro de novela. Peraí, presta atenção. Uma vez o celular dela quebrou e ela falou que eu que surtei de ciúme. Eu quebrei o celular dela. Pra mim ela falou isso. Porque eu era a namorada dela. E depois ela falou que eu era a namorada dela. E aí depois várias pessoas foram namorando. Não, tipo, ela realmente inventou um roteiro assim, bizarro. Muito caprichado de filme. Gente, o que que rolou? O que rolou? Não, tu vai escoltar essa viagem. A viagem também é a Itália. Da business, vai, vai. Aí chegamos na Itália, não sei o quê. Aí eu vi neve pela primeira vez. Chorei, a gente trabalhou normal. Raquel chorou. Chorou por quê, gente? Por que você chorou? Porque eu vi neve. Ai, que linda! A gente foi lá da Suíça e pra Itália. Foi. Aí a cena engraçada foi que, tipo, uma vez a gente saiu pra jantar. Após uma diária lá de trabalho, a gente saiu pra jantar. Nossa equipe. Não, foi em Milão. Aí a gente... E eu sempre tenho... Meu gosto, gente, é mais ou menos assim... Eu vou na Itália, eu acho os garçons lindos. Vocês não conhecem, né? Sim. Nossa, que garçom lindo, maravilhoso. Ai, ai. Aê. Ai, Fute, cadê a música? Ai, Fute, te amo. Aí, gente, aí tá, eu fiquei interessada no menino. Menino, não. No cara, no garçom lá do restaurante que a gente tava. E o cara interessado em mim, o cara que tava, né? Vocês foram jantar tudo junto, Calma. Vocês foram jantar tudo junto. Eu, Mariana, Dani e os dois. E você queria pegar o garçom. É, eu só falei isso. Falei, nossa, que garçom lindo. Só não falei, tipo, vou pegar o garçom. Aí, quando a gente levantou da mesa, o cara mais velho que tava interessado em mim foi comprar umas flores pra mim, na sala de milhares. Eles vendem muito, aquelas rosas. Foi comprar as rosas pra mim. Nisso, a menina que a gente tá falando, foi no garçom e falou assim, ó, minha amiga ali quer te pegar. Aí, eu fiquei, tipo, assim, eu só vejo o cara tirando um avental, sabe que também ela tava arrumando a Raquel pro amigo dela. É, não, me arrumando as dois, né? Tô achando quem? Gente, eu tô lembrando dessa história, vocês já me contaram, eu já tava bêbada. Eu não sabia dessa tour, conta, tô curiosa. De repente, enquanto o cara tava buscando umas flores lá pra me dar, eu fui e beijei lá o garçom na porta dele. Você beijou o garçom? Eu tava de batom vermelho. Ela tava de batom vermelho. Gente, deu uns beijos no garçom. Deu uns beijinhos no garçom, não sei nem o nome dele, gente, que horror. Tá, mas quantos anos eu tinha, aquelas que se justificam com a idade? Mas eu também, mãe. Se pegar, pegou, eu, hein. Aí, peguei. Essa foi uma aventura incrível, eu fiquei lá os cinco minutos. Quando eu saio, tá todo mundo esperando o táxi, o cara com as flores, assim. E ela toda suja de batom vermelho. E eu assim, ó, que assim, ó, toda de batom. Mas e o véio não ficou com ciúmes? Lógico que ficou aí, ele falou assim, você… você rejou esse cara? Aí eu, claro que não. E tipo, toda borrada, assim, toda. Mas aí, enfim… Tipo, eu não sei se eu assumi, se eu não assumi, que eu falei… Sei lá, amiga, eu não sei… Acabou também, não interessava, ele não era nada teu, ele era contratante. No final, eu me estressei, largamos a mulher lá, né? Largamos, sabe? Foi uma estreia. Aí voltamos pro Brasil, depois disso. Saímos, largamos ela… Gente, vocês sabem que vocês acabaram de fazer isso assim? Vocês viveram verdades secretas, né? Vimos. Você beijou o véio, Raquel? Não, beijou o garçom, amor. Só o garçom. O garçom, outro não. Ele não era velho, era jovem. Só que assim, nada a ver. Nada a ver. Não, óbvio, nada a ver. Como é que a menina fala que ia pro trabalho e ia pra você beijar o cara? A gente já teve uma história parecida, né, amiga? A gente não tinha noção da gravidade. Tá, mas chegando lá, tinha? Chegando lá, tinha as fotos? Só deixa eu explicar. Tinha, tinha. Não é uma coisa tão idiota assim, ela é muito manipuladora. É doente, é doente. Era muito convincente. Era fazer muito sentido, entendeu? Psicopata mesmo. É psicopata real. Não é que a gente caiu no condo vigário, tipo, duas tontas e tal. Não, até porque a minha mãe estava… A pior é que eu não conhecia a Mariana direito, por exemplo. E aí ela me falava tantas coisas da Mariana que eu falava… Gente, ela falou que a Mariana namorava com ela. Que elas terminaram. Que a Mariana jogou o celular de ciúmes. Uma vez ela quebrou o celular e falou que era eu. De surto, de ciúmes. Aham. Meu Deus. Gente, a gente ia contar várias histórias, mas essa… Não sei, sei que ela mudou para os Estados Unidos. E ela ficava me procurando de vários celulares diferentes. E me pedindo perdão. Gente, ela me deu um cachorro. Ela me pediu perdão e tal. Sério? Tranquila, perdurada. Qual que? Que cachorro? Ela me deu um New York. Eu lembro que ela chegou assim… Ela chegou assim no apartamento que eu estava, da minha prima, e falou assim… Desce, era meu aniversário. Eu já estava pé da vida porque eu descobri que… Uma mentira lá dela… Essa mentira dela eu tenho inventado para todo mundo que eu estava namorando com ela, sendo que eu já estava com o Ivan. Meu Deus, gente. E ela tinha falado com o Ivan que ia fazer um aniversário surpresa para mim, e ele tinha que pagar tudo, e depois ela ia pagar para ele. Aham. Tá? Enfim… E nunca pagava. Aí… No meu aniversário, ela apareceu lá, assim, no prédio. Quando eu desci, depois de muita insistência, eu lembro que ela estava me devendo uma grana também, um dinheiro que eu emprestei para ela. Você emprestou dinheiro para ela? E emprestei. Quanto? A Gabi Lopes também, cara. Não lembra o conto dela. Então… Aí eu peguei e desci. Quando eu desci, ela estava com um cachorro. Eu falei, Letícia, eu já tenho um cachorro. Não posso ir para a minha casa. Eu nem estou dormindo na minha casa. Estava ficando na casa da minha prima. Minha amiga… O quê? Tá tudo bem, gente. Vamos. Então… E aí… Enfim… Depois… Ela falou, então eu vou para o aeroporto e vou deixar o cachorro na rua. Aí eu falei, não, não está me dar aqui. Não tem nada a ver com isso, né? Fiquei com o cachorro. Eu achei o meu amorzinho, né? Que fofo que é essa! O cachorro não tem culpa, gente. As duas estão em choque. Nada demais, Mari. Nada. Passou. Ai! Só eu e você não estamos sabendo. Não, eu estou aqui de figuração. Miga, tira esse apoio de baixo. Tá parecendo que eu vim para comer. Porque desde a hora que eu cheguei, eu não consegui parar de comer, tá? Não, mas está muito gostosa essas coxinhas. Não está comentando isso, não. Quem vai começar a comentar? Eu já fui para a Fortaleza com ela. E eu lembro que teve o maior rolê bafafá ali. Teve... A gente parou numa blitz e ela contou a maior história da blitz. Eu mando mensagem falando que está chorando de rir com a história de minha mãe. Quem mandou? Minha mãe. A Dani. Ai, você lembra a Dani, pelo amor de Deus. Dani! Dani! E aí, a gente estava lá, a Taos. E aí, eu lembro que eu chorava muito, que me deu uma crise de pânico lá com ela. Tipo, porque eu acho que ela queria me pegar. A menina. Gente, eu estou com medo dessa pessoa. E aí, ela queria me pegar a Taos. Eu estou com medo dessa pessoa sem conhecer. Ainda bem que você não viveu essa fase, Júlia. Ah, mas ia cair em alguma coisa. Não, mas de verdade, além de ela ser convincente, ela pegou uma fase muito nova de tudo. A gente estava vivendo tudo muito novo. Então... Você também passou por isso? Não, eu passei muito, muito leve. Você pegou os respingas, só o Shining. Eu peguei só. Foi quase. Eu liguei e falei, amiga, você não tem noção do que aconteceu. Porque a Carol tinha acabado de passar. Eu tinha acabado de conhecer a Carol e a Carol tinha acabado de passar. Então ela conseguiu me livrar. Era literalmente aquele relacionamento abusivo mesmo. Ela era... Nossa, eu não passei por nada. A definição de pessoa tóxica. Todo mundo acreditava no que ela falava. Só que você sabia que algumas coisas eram estranhas. Você sabia que ela era problemática. Ela tinha uma marca? Não tinha. Mas, cara... Tudo começou porque ela me contratou com essa marca. É, ela me contratou. Não. Eu lembro que ela queria me pegar a Taos. Eu liguei pro meu pai pra... Eu já tinha... Pra pedir autorização. Pra participar com ela. Pra ele me pagar a passagem de volta. Eu não tinha dinheiro pra voltar. E eu queria voltar de qualquer jeito. Tipo... Paguei dois mil reais. Aham. Não. Tava... Outras influenciadoras. Não lembro o nome. Mas também não quero expor. Porque, né? Vão achar. E aí eu voltei pra casa, tipo, chorando em prantos. E ela, tipo, muito em cima de mim, velho. Muito. Querendo, tipo, me agarrar assim mesmo. Fiquei em choque. Voltei pra casa. Paguei dois mil reais, rapaz. Dois e meio, eu acho. Tipo, uma passagem de volta. Acho que eu voltava de análise, amor. De Fortaleza, amor. Quase que eu tava voltando. Eu tava voltando...